Olá, amigos! Editora Atualizar de volta com o nosso curso de Direito Eleitoral e para falarmos a respeito do artigo 23, inciso 7º do Código Eleitoral, que em termos práticos, tá? Não está em vigor. Não posso afirmar que hoje é uma competência do TSE fixar a data das eleições para presidente, vice-presidente, senador e deputado federal. Por que eu não posso afirmar isso? Porque isso já está fixado no texto da Constituição. Ou seja, estamos diante da questão final do inciso 7º. O que está valendo hoje é a regra do finalzinho do inciso 7º e não a disposição principal deste. Vejam só o texto do Código Eleitoral. Artigo 23. Compete ainda privativamente ao Tribunal Superior. Fixar as datas para as eleições de presidente e vice-presidente da República, senadores e deputados federais, quando não o tiverem sido por lei. Atenção! Quando não o tiverem sido por lei. Detalhe! A data das eleições está fixada na Constituição. E não só na Constituição, também no artigo 1º da Lei das Eleições, da Lei 9.504,97. Então, não podemos afirmar que hoje é uma competência do TSE, tá? Fixar a data das eleições para presidente, vice-presidente da República, senador e deputado federal, tá? Na verdade, nós temos essa data fixada no texto constitucional, tá? E na própria lei das eleições, tá? A questão aqui, ela serve muito mais para a gente fazer uma revisão de alguns pontos comuns, importantes, entre o direito constitucional e o direito eleitoral do que para estudar o artigo 23 em si, tá? Quando se fala da Constituição Federal, onde que eu vou encontrar na Constituição Federal a data das eleições? Eu vou encontrar no artigo 28, com relação às eleições estaduais, tá? Governador, vice-governador do Estado, por exemplo, tá? Vou encontrar o artigo 29, inciso 1º e inciso 2º, com relação às eleições municipais. Vou encontrar o artigo 32, as eleições no âmbito do Distrito Federal, e principalmente, né, o mais cobrado de todos, o artigo 77, eleição para presidente e vice-presidente da República, tá? Então perceba que a própria Constituição, ela já faz a fixação das datas das eleições. E o importante é lembrar aquilo que todo eleitor sabe. Ah, as eleições no Brasil, as eleições acontecem quando? Em primeiro turno, em primeiro turno, no primeiro domingo, primeiro domingo de outubro. Todo mundo sabe disso, né? Que eu tenho eleições no primeiro domingo de outubro, tá? Além disso, né? E se houver segundo turno? Se houver segundo turno, eu tenho as eleições ocorrendo no último domingo de outubro, tá? Então basta lembrar, primeiro domingo de outubro, último domingo de outubro, qualquer eleitor sabe disso, tá? E aqui, ó, uma questão que vale a pena a gente já comentar, se bem que a gente vai estudar isso lá na lei das eleições, que é uma das leis mais importantes no âmbito aí do estudo do direito eleitoral, tá? Quando forem eleições municipais, eu só posso ter segundo turno nos municípios com mais de 200 mil habitantes ou eleitores? Eleitores, opa, 200 mil eleitores, não se esqueçam disso aqui, tá? Também tá lá na lei das eleições, a gente tem essa disposição. Eu posso ter segundo turno em uma eleição municipal para prefeito e vice-prefeito? Claro que posso, lembrando que segundo turno é sempre para eleição no âmbito do poder executivo. Não existe segundo turno nas eleições legislativas, tá? Eu tenho segundo turno, tão somente a possibilidade de ocorrer um segundo turno nas eleições para o poder executivo. E um detalhe, quando forem eleições municipais, só pode acontecer segundo turno, caso haja segundo turno, necessariamente eu estou falando de um município com mais de 200 mil eleitores. Não se esqueçam disso. Eu só posso ter segundo turno nas eleições municipais quando o respectivo município tiver mais de 200, mais de 200, tá? Mais de 200 mil eleitores, ok? Bem, como eu disse, o artigo 23, inciso 7, ele serve muito mais para essa revisão, tá? Do que para acrescentar algo de novo. Não é competência hoje do TSE fixar a data das eleições para presidente, vice-presidente da república, senador ou deputado federal. Eu vou encontrar a fixação no próprio texto da Constituição e também, né, logo no iniciozinho ali, no artigo 1º da Lei das Eleições, a gente vai encontrar essa informação, essa repetição em termos práticos do texto constitucional. E no tocante aos municípios, não se esqueçam disso aqui, ó. Só posso ter segundo turno nos municípios com mais de 200 mil eleitores. Enfim, regras que todo mundo já ouviu, todo mundo sabe, porque durante o período eleitoral o que a imprensa mais faz é repetir isso que eu estou dizendo para vocês, ok? No nosso próximo vídeo, um ponto importante do direito eleitoral, tá? Vamos comparar uma competência do TSE com a competência dos tribunais regionais eleitorais. Uma questão aí realmente importante, recorrente em concursos públicos, recorrente nas provas de direito eleitoral. Obrigado e até mais!